oi pessoal a gente vai abrir um box vamos lá tá difícil aqui vou te mostrar aqui essa é a mais rara aqui ó essa daqui e essa daqui ó essa daqui essa daqui comenta aí de quais as três aqui são a mais rara mas mais forte mais rara olha aqui olha aqui nossa gigante a primeira carta gigante do Matheus a primeira carta gigante é a legend e quantos pacotinhos vieram como é oito pacotinhos gente calma aí eu vou pegar meu aqui ó será que ele já tem essa ó eu tenho já já tem repetido gente tem repetida essa aqui também é repetida ainda bem então mas o pacote total de uma figurinha o pacote mais bonito de todos vamos ver se vai dar a sorte esse aqui eu acho que você não tem baby deixa eu ver não tem não tem eu acho que esse aí não tem também esse aqui não tenho deve ser uma resolução mãe porque é um jacarezinho esse aqui você não tem com certeza não tem com certeza não tem esse aqui eu acho que você também não tem mas eu não tenho certeza eu não tenho esse aqui não tem vai baby escolhe o próximo é o mais bonito aquele lá eu achei o mais bonito aqui é só aqui a carta a segunda ele tem e essa aqui é bonitinha você tem esse aqui acho que não você tem não essa aqui você acabou de pegar mas acho que ela não é brilhante ó vem se ela é brilhante é diferente então essa tira fora do álbum e essa coisa porque essa daí é brilhante esse daqui também é bonito eu também acho bonito aqui ó esse daqui ó ó essa aqui acho que já teve né ó não tem 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 e essa aqui acho que você tem e não não eu tenho essa mas só que essa daí a outra é brilhante essa que eu tenho certeza que você não tem baby mas não é igual gente olha lá não é igual eu tô vendo que tão tá tem inclusive tá de ponta cabeça mas tá vendo ó tá vendo que ela tem esses bolinhos tem brilhante vai ficar por último pra você ficar ansioso essa daqui você tem? não tem? você também não tem não tem acho que tem verdade não tem essa aqui acho que você não tem não tem essa também não tem tem certeza essa aqui é muito linda baby a última não tem essa daqui é muito linda olha aqui olha que bonitinha é essa aqui é muito minha eu não tenho ei aqui eu estou mais feliz do que, olha uma grande né ó uaaaai sim agora essa aqui, olha só pessoal olha só pessoal Theress vai fazer uma depois pra gente facebook uma página só com essas dessas daqui ó Essa daqui eu acho que você também não tem, que é muito curtinha Tem Tem? Tem, mas essa Essa aqui vai colocar mais na guitarra Não, vamos lá, essa aqui Essa aqui Tem, caraca Agora essa aqui não tem Tem, tem um milhão de dez disso, tem um sério inteiro disso Bom, agora essa aqui pessoal Gente, deixa eu te falar Vamos tirar essas cartinhas aqui Vou te mostrar onde guarda as figurinhas grandes É assim, olha Por exemplo, essa fica assim Vamos ajudar a conferir, gente Se tem essas daqui que ele falou que tem Não, é Verde, vê os verdes Aqui, olha Não tem Aqui, olha Ah, essa ele tinha razão Claro Não, importa mesmo o que ele fala Tem aqui que tem Agora tem que organizar esse álbum que tá muito desorganizado Desorganizar Descreve no canal e deixa o like Like, like, like Tchau Tchau